Oi, oi, oi! Cheguei! Olha, mostrando para vocês hoje o trabalho completo das maçãs. Convido a todos vocês que estão vendo agora este trabalho e querem saber mais onde estão. Então, olha, eu tenho quatro partes das maçãs. Então, os números são 311, 312, 313 e 314. Vocês olhem lá que cada desse vídeo, cada parte é uma orientação, é uma ideia como eu estou bordando as maçãs, no caso, né? Então, olhem aqui. Eu vou agora mostrar em um contexto geral, de uma vez só, as cores que eu usei, certo? Parece bastante, mas não. É porque eu fiz os tons de degradê nas maçãs. Porém, o que é que eu vou dizer assim para vocês? Olhem só, estão vendo o degradê, né? Quando vocês forem bordar e ainda não tiver a variedade de cores, podem dizer, ah, eu não tenho essa cor, não tenho aquela, só tem uma, tenho duas. Então, o que é que façam? Decidam. Pode fazer a de baixo uma única cor mais escurinha, a de cima mais clara e só o que é que eu pediria? Que se tiver o tom, pode ser de uma para outra, jogar só o mesmo tom que faz ali, como eu mostrei, né? Lá nos vídeos, façam só a parte da profundidade, já vai fazer diferença, certo? Então, isso daí é um detalhe que poderiam ver. E, já estou mostrando aqui, ó, vou mostrar das folhas. Então, vamos falar primeiro, então, agora das folhas. As folhas eu usei um único tom de verde, que foi 55, 25. O caule eu usei o 52, 46, que é o amarronzado. Por último, o preto, que é o 53, 11. Eu vim em forma de costura na lateral, olha, sempre na lateral dos caules, pra fazer o detalhe de nervurinha e a molinha. Ok? Então, ali foi. Agora, vamos ver as cores de linhas, então. Olha aqui, ó, na maçã. A maçã, essa aqui, a de cima, eu usei 52, 20, 51, 99 e o 50, 66, ok? E vamos aqui pra maçã de baixo. Olhem só, vou girar aqui um pouquinho, pra vocês verem, ó. A maçã de baixo, eu utilizei o 51, 99, 50, 66 e o 50, 7, 8, viram? Então, quer dizer que, na realidade, eu usei uma combinando com a outra. Olhem, vamos encerrando, vou mostrar pra vocês. Aqui é a máquina onde eu bordo, olhem só. E o que é que eu quero dizer pra vocês? Não tenham receio. Eu sinto, e olha, é realmente, é treino. Às vezes, ah, mas eu não sei, não consigo. Façam, se puderem, uma vez por dia, em três vezes na semana, uma meia horinha. Já ajuda. E no que eu puder ajudar, podem contar comigo, tá bom? Façam, não tenham receio. Só cuidem dos dedos, não colocar muito perto da agulha, como eu faço, tá bom? Se cuidem. Um beijo, tchau, tchau e fiquem com Deus. E força, vão em frente que vale a pena.